O Sindicato das Indústrias de Máquinas e Implementos Agrícolas do Rio Grande do Sul chega aos seus 40 anos. O sindicato foi fundado em 1977 e representa um segmento que gera 20 mil empregos diretos e outros 100 mil indiretos. A história da Expo Inter e do Simers andam lado a lado. Na 40ª edição da feira foi comemorado os 40 anos do sindicato em uma noite especial em que o governador José Ivo Sartori recebeu o troféu Destaque Político. Chega do nós contra eles. Chegou a hora de todos nós nos unirmos para saber o que nós queremos para o futuro e para o amanhã do nosso Rio Grande. Desejar ao Simers que continue com esta agenda do amanhã, que continue com essa atitude de solidariedade e de compromisso com a verdade e a transparência, que é o melhor caminho para aquilo que nós queremos construir, não para a próxima eleição, mas para as próximas gerações. Tchau, tchau. Tchau.